Davi Luiz é o seguinte, o jogador ainda tem a negociação em curso com o Benfica, é uma opção também, ele está em São Paulo nesse momento, é uma opção também voltar para o Flamengo, ele não fecha essa porta, mas essa negociação com o Benfica ainda está em curso. O Davi Luiz pediu um valor salarial para acertar mais bonificação, o Benfica tenta baixar esse valor, entendendo que na defesa não é tão prioridade assim. O Jorge Jesus inclusive deu uma entrevista para mim depois da classificação contra o PSV, eu perguntei para ele e eu senti que não era também a prioridade do próprio Jorge Jesus reforçar a defesa e sim outros setores da equipe, e o Benfica vem fazendo isso após a classificação do PSV. Então essa negociação depende muito se o Davi Luiz vai aceitar o que o Benfica está propondo e se isso vai ser bom também para o lado dos encarnados. Obviamente que o Flamengo tem um interesse no jogador. Então acho que assim, terminando a janela daqui, se ele não fechar com ninguém, a probabilidade de ir para o Brasil aumenta. Fala, Fred.